Em mais uma reportagem especial, você vai ver agora a coragem de um grupo de voluntários da Baixada Santista que mantém um orfanato para crianças abandonadas e torturadas na Nigéria, mesmo sob ameaça constante do Boko Haram. O grupo extremista, que é contra a educação ocidental, já matou e sequestrou centenas de pessoas. A repórter Tatiana Jorge acompanhou a Associação Humanitária Brasileira, com base em Santos, até a cidade de Eketi, no interior da Nigéria. Ela viveu de perto a apreensão de estar em um país onde os atentados são cada vez mais constantes. A rotina neste orfanato na Nigéria, mantida por uma Associação Humanitária com sede em Santos, não é mais a mesma. Agora, ir à escola, que fica a dois quarteirões daqui, apenas com supervisão. Esta cena tão corriqueira das crianças da escola tem tirado a parte de muitos nigerianos. É assim, na sala de aula, que o Boko Haram captura grande parte de suas vítimas, principalmente meninas. Existe, assim, uma preocupação de todas as escolas aqui de que algo, como tem acontecido no norte, venha a acontecer por aqui também. Foram muitos rápidos desde que o grupo extremista foi criado em 2002. No que ficou mais famoso, mais de 200 meninas foram levadas de uma escola no norte da Nigéria. Celebridades de todo o mundo entraram na campanha Devolvam Nossas Meninas. O orfanato brasileiro fica ao sul da Nigéria. Mas quem mora lá também já convive com o pavor de um ataque. Principalmente o pessoal de segurança do estado está especulando que o Boko Haram possa tentar entrar de novo no país por aqui. Eles acreditam que estão em Camarões e que possam tentar entrar de novo no país por aqui, porque existe um acesso fácil aqui. Os ataques são constantes e estampam as páginas dos jornais internacionais. O grupo extremista já é visto como uma ameaça à economia africana. Os ataques aumentaram muito nos últimos anos. Enquanto as crianças são sequestradas nas escolas, em lugares cheios de gente, como esta feira aqui onde nós estamos, que o Boko Haram faz muitas vítimas fatais. Os ataques à bomba são cada vez mais comuns. Eles matam homens, mulheres, crianças. E o medo já está mudando a rotina de quem vive aqui. Flávia Brasileira, que mora na Nigéria, conta que todos estão assustados e que o risco é grande para os estrangeiros. Principalmente em lugares cheios, como escolas e mercados. Os mercados onde recebem estrangeiros, a gente acha que pode ser mais visado aqui. Então, um lugar de muito movimento. Então, atualmente a gente entra, faz as compras e sai rápido, sem muita demora. E hoje a segurança até para entrar nesses locais tem aumentado. Eles começaram a colocar detectores de metais, eles olham as bolsas. Quando a gente entra nesses lugares mais visados. Boko significa educação ocidental em joleto africano. E Haram, pecaminosa em árabe. As mulheres sequestradas muitas vezes são mutiladas, assassinadas, vendidas para líderes tribais e estupradas. Aquelas que conseguem fugir, o que é raro. Algumas vezes voltam grávidas dos agressores. E por isso são expulsas das famílias junto com as crianças. Mães e filhos acabam vindo para orfanatos como este. O homem que foi contratado como chefe de segurança da Casa de Acolhimento Nigeriana mantida pelos brasileiros explica que não dá para saber quem faz parte do Boko Haram. Os terroristas se misturam à população. E por isso, muitos são pegos de surpresa. A crueldade é tamanha que os próprios muçulmanos temem o grupo extremista. A Aisha se arrisca dirigindo sozinha. Ela diz que o Boko Haram está matando cristãos e muçulmanos também. Para ela, a cidade grande ainda é mais segura do que uma vila como a aqui estamos. Este líder religioso explica que muitos muçulmanos tentam convencer os militantes do Boko Haram que eles estão indo contra o que prega o Islã e pedem que parem com tantas atrocidades. Enquanto os ataques continuam, os brasileiros redobram sim os cuidados com a segurança, mas prometem não desistir de cuidar destas crianças. Não vamos deixar de vir, não vamos deixar de fazer nossas meninas irem à escola estudar. Elas precisam estudar e essa é a melhor forma de responder à ameaça e ao terrorismo quanto a educação das meninas, levá-las à escola. Música Música Amém.